O governador de Maryland, nos Estados Unidos, deve perdoar mais de 170 mil condenações relacionadas à posse de maconha. A informação foi divulgada em uma entrevista ao jornal The Washington Post. Segundo o governador Wes Moore, a medida será aplicada apenas para os delitos leves. O democrata ressaltou que a proibição da posse da maconha afeta as pessoas negras e pardas de forma desproporcional. O anúncio do governador vem às vésperas do Juneteenth, feriado nacional que marca o fim da escravidão nos Estados Unidos, no dia 19 de junho.